E hoje nós vamos configurar o Lightspeed no site que nós simplesmente migramos na aula passada da HostGate para o nosso servidor próprio, tá? Bom, tá afim de aprender isso? Então vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Olha só, esse é o último vídeo da série Como Criar um Servidor Web Utilizando Servidores Cloud da DigitalOcean. Tá aí também o painel gerenciador de hospedagem AAP. Se você não sabe do que eu tô falando, volta aqui, a playlist tá aqui na descrição. Se eu não me engano são 10 vídeos, né? E se ocorrer alguma necessidade futura, eu posso trazer um vídeo aí e anexar essa série, essa playlist, tá bom? Ele tá com cache, pode perceber um cache básico nesse plugin aqui, né? O nome do plugin é o WPFastCache, é um plugin excelente. Mas pra você utilizar uma parte, né? Como era o caso da HostGate, hospedagem compartilhada. Agora nós temos nossa própria hospedagem e utilizamos o Lightspeed. Então nós precisamos fazer algumas configurações. Vou vir aqui em deletar cache, tá? Delete todo o cache. E vou vir aqui em plugins. Vou vir aqui nesse plugin de cache. Tá muito importante, você tem que fazer isso. Por quê? Tem certos plugins de cache que só funcionam pra um servidor web específico. Nós estamos utilizando o Lightspeed. Então o Lightspeed de cache, por exemplo, que é o plugin que nós vamos usar, só usa, só funciona com o Lightspeed, de certa forma, né? Então eu vou desativar. Cache. Tem alguma coisa de cache? Não. Vou excluir. Tá? Tem outros plugins também, como por exemplo, esse plugin aqui do Cloudflare, né? Nós não vamos usar o Cloudflare aqui dessa forma. Vamos utilizar dentro do plugin. Nós somos espertinhos, né? Vou excluir isso aqui. Olha só que legal. Pronto, tá tudo feito. Esse também, que é o plugin WP Vivid, desativar. Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Ela deve ter feito aqui, ó, o teste de velocidade. Mas nada não. Nada não. Faz seu teste aí, você vai ver que... Pronto, fizemos isso. Agora nós vamos adicionar novo, tá? Adicionar novo. Qual o plugin? Light, L-I-T-E, S-P-E-D, Lightspeed. Ele já vai te dar o Lightspeed Cache. Instala ele. Eu tenho um vídeo, tá? De mais de uma hora. Ele se dá a configurar ele passo a passo e eu vou explicando. Nesse vídeo aqui eu vou ser mais sucinto. Eu vou mais configurar. Eu não vou dar tanta explicação. Porque eu já tenho esse vídeo, né? Ele é recente, então não tem por que fazer um outro vídeo falando tudo de novo, tá? Se ele der um problema aqui, ó, uma mensagem dizendo que ele não pode escrever no HTX, é por causa disso aqui, tá? Você vem aqui, ó. Website. Aí escolhe o site. Aí vem aqui, rewrite. E põe aqui o WordPress e salva, tá? Eu já falei sobre isso, tá? Se por acaso der errado, eu vou deixar esse aqui, ó, que já tá prontinho, tá? Ó, prontinho pra você. Isso aí simplesmente cola. Nos files. Cadê? HTX? Olha aí, tá tudo aí, tá? Você simplesmente vai colar esse que eu vou deixar aqui pra você, tá? Deixar de jeito aqui, ó. O modo rewrite perfeitamente. Já utilizando isso aqui, ó. Quer ver? Configurações. Links permanentes. Nome do post, tá? Ele dá até a mensagem aqui embaixo. Depois que você fizer isso, você espera um tempo, tá? Limpa o cache e reinicia aqui a home. Depois você salva, é claro. Vem aqui, open lightspeed e dá um restart, tá bom? E vai resolver esse problema. Aqui, o lightspeed cache, eu vou configurar ele pra você. Eu vou dar um reset, vou ver se tem um reset. Eu acho que já tinha configurado tudo e não é interessante, né? Você quer aprender a configurar, certo? Ah, eu não sei nem se tem reset aqui nesse negócio. Importar, exportar. Resetar. Pronto. Reset. Pronto. Resetei. Agora sim, eu vou fazer do zero com vocês aqui. Sem tantas explicações, né? Se você vir aqui, ó, dashboard, ele vai dizer, ó, tá ligado isso aqui e tá desligado isso aqui. E aqui já tá ligado, ó. E esses outros aqui tá desligado. Então, vamos ligar tudo que precisa. Só lembrando, tá? Essas informações aqui de compressão de imagem e tudo, é só se você vir aqui em general, colocar seu domínio aqui. Por exemplo, como fazer antes. Se eu colocar aqui, ele vai reconhecer e vai comprimir imagem e tudo. Aí você pode dar um on aqui também. E ligar outras coisas, como por exemplo aqui, ó, imagem optimization. Como eu utilizo outro plugin e já tenho outros cursos, outros vídeos que eu ensino como otimizar a imagem. Ou já mandar a imagem otimizada. Não precisa disso. Tá bom? E se você quiser, pode até colocar aqui. Não vai fazer diferença, né? Ele vai aqui gerar uma chave pra você. Você coloca, demora uma hora, ele gera uma chave pra você, tá? Bom, vamos pro que importa. Catch. Liga tudo, tá? Do jeito que tá aí, ó. Catch mobile também. Aí eu já venho aqui, salvo. Aí vem aqui um TTL. Tá tudo certo, né? Puge. Sim. Você coloca aqui sim. O que acontece? Quando você criar um novo artigo, atualizar alguma página, ele vai apagar isso aqui. Ou quando você vem aqui, puge, né? Puge é apagar. Ele vai apagar esse cache aqui pra colocar o novo que você... As alterações ficarem visíveis, né? Se você quer excluir alguma coisa, eu sugiro você colocar aqui... Nesse caso aqui, não. Tá tudo certo. É só excluir a imagem, mas nesse caso ali não precisa. Vai ser isso. Você pode ligar e tirar o cache admin bar, tá? O object aqui é importante. Tá vendo que tá inable? O seu talvez não vai tá inable. Porque eu já tinha gravado esse vídeo antes. Deu um problema sério aqui. Deu pau no vídeo. Então, eu preferi recomeçar do que qualquer coisa costurada pra vocês. Então, você vem aqui, ó. Vamos lá. PHP 74. Se você estiver utilizando o 74. Se estiver utilizando o 8.1, vai o 8.1. Vem aqui, ó. Style Extension. E você vai instalar essa aqui, ó. Heads. Tá? Ah, mas lá. Como já tem o Heads instalado aqui, ó. Tem. Só que você precisa instalar no PHP. Tá bom? E você vai colocar também esse seu pcache. Tá? Ele tá vendo que tá install? Porque eu já instalei. Tá bom? Depois disso, você vem em Service. Reload. Depois vem Open Lightspeed. Reload. Tá bom? E aí, vai mostrar aqui, ó. Aí, se atualiza aqui. Vai mostrar. E habilitado. E eu vou ligar o cache do objeto. Que isso aqui é cache do banco de dados, tá? Eu vou utilizar o Heads. O Heads, ele não usa essa porta. Ele vai utilizar essa porta aqui, ó. Aí, pra conferir, você vem aqui na app. Vem aqui no seu Heads. E confere. Ó. Cadê? Onde é que é que tá aqui? Aqui, ó. 6379. Tá bom? E aqui é localhost mesmo. Você pode colocar isso aqui, ó. Também, se for, né? Pra não correr nenhum risco. O resto tá tudo certo. WpAdmin, eu não gosto de fazer o cache dele, tá? Pronto. Browser? Sim, com certeza. Salve. Aqui no Advanced, sim. Coloca essas duas. Isso aqui é quando você descansa o mouse. Ele já carrega a página daquele link, né? Descansa o mouse no link. E aqui, forçar HTTPS. Apesar que nós já estamos utilizando a regra de redirecionamento. Mas, não faz mal. Aqui no CDN, eu não vou ligar o click load, né? Isso aqui, porque é pago, né? E também nós não colocamos o domínio aqui no dashboard, né? No general. Então, eu vou utilizar o CloudFair. Eu vou ligar. Eu vou lá no CloudFair. Escolher o domínio, tá? Como fazer donuts. Vem aqui, ó. No visão geral. Aí, receber seu token API. Eu já tenho aqui, ó. Tá? Eu vou excluir. Vou fazer outro. E vou vir aqui, criar token. Escolhe o WordPress, tá? Usa o modelo. Aqui, ó. Criar token. Você muda o nome. No meu caso aqui, eu vou colocar... É... Só pra saber, tá? Qual é o site que eu tô utilizando. O resto não mexe nada ali em cima. Só coloca aqui, ó. A sua conta. Aqui, todas as zonas. Zona específica. Qual? Escolhe o seu domínio. Tá bom? Pronto. O resto. Salve e continua. Criar token. Copia o token. Vem aqui no site. Cola aqui. Você vai colocar o e-mail. E aqui o domínio, né? O domínio é exatamente o domínio. É... Do seu site, tá? Pronto. Salva. Ok. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ó, tá tudo certinho. Agora nós estamos utilizando CDN. Agora você tem que vir aqui. Vou voltar aqui. É... Vou voltar aqui. Eu tenho que ligar a nuvem, tá? Editar. Liga a nuvem. Salva. Dá pra mim fazer isso lá pelo... Apeno, né? Mas como eu já tô utilizando aqui, já vou abrir aqui mesmo. Então aqui se você quiser pujar. E aqui se você quiser colocar em modo desenvolvedor. Tá bom? Mas no caso aqui nós não queremos modo desenvolvedor, não. Agora vamos descer pro próximo. Imagem não vou mexer. Por quê? Nós não colocamos o domínio. Então eu não vou mexer com otimização de imagem. Tá bom? E aqui, ó. Page. Aí sim eu vou otimizar. Ó. Liga aqui. Minificar. Combinar eu não gosto, tá? Depende muito. Você vai fazer aí suas análises e seus testes. Porque ele pode quebrar o tema do seu site. Aqui eu ligo. Assíncronos eu não ligo. Esse aqui eu ligo. Aqui é swap. Tá bom? Esse aqui também deixa eu ligo. Ligado. Deixa eu ligo. Aqui esse primeiro eu ligo. Né? Não vou combinar também não. Aqui defer. 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 Olha. Não pegou, né? Pronto. Salva. Ok. HTML 7. Minificar. Sim. 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 Opa. Esse aqui não. Sim. 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 Vai remover um monte de coisa. Recurso fontes. Emoji. Essas coisas que não são necessárias. Load imagens. Lays load. Sim. Pra carregar lento, né? Placeholder. Sim. Ele vai fazer o quê com isso aqui? Ele vai criar um bloco cinza. Em cima das imagens. Antes dela aparecer. Assim. Até ela aparecer. Quando a imagem aparecer. O bloco cinza não vai ficar visível. É só pra mostrar que tem uma imagem lá. Pro usuário não perder ali. A sua experiência de uso. Aqui eu vou ligar também o VPI. Se você quer escolher alguma mídia. Você põe. Geralmente, tá? A gente coloca o logo. Olha aqui. Cadê a logo? Eu não tenho logo, né? Então, tanto faz. Mas se você tiver logo. Você coloca ali, tá? Você viu que deu um erro aqui, tá? Vou mostrar agora o que é isso. Pronto. Fiz tudo isso aqui. Localization. Sim. Marca tudo aqui, ó. Também. E salva. Grava a tapa. Ele fica local, né? O gravata. Pra tunar não tem nada. Se você tiver WooCommerce, vai aparecer outras opções. Mas aí já é outro lance, né? Eu mostro, se não me engano, no vídeo que eu ensinei completo. Em data base, limpa aqui os transientes, ó. Ok? Pronto. Olha aí. Se tiver MySan, ele vai dar aqui, ó. Lista pra você converter pra ir no DB. E no DB, né? Você converte tudo, tá? Não tem problema, não. E pronto. Aí você fez isso. Você vem aqui, limpa o cache, né? Pronto. Limpou o cache. Ó. Tá aqui. Vou clicar no próximo. Dá erro. Ué. Vou clicar no próximo. Dá erro. É porque eu não reiniciei aqui, ó. O OpenLightSpeed, tá? Dá um reload aqui. Confirma. Toda vez que você mexe na configuração lá, você tem que dar um reload, tá? Ó. Agora pronto. Já carregou. Pronto. Agora tá tudo certo, ó. Ele tá girando o cache, né? Tá escrevendo ali o cache. Tudo certinho, ó. Ó a velocidade agora. Presta atenção. Tá? Bacana? Gostou das dicas? É isso aí. Bom, tamo aqui de volta. Depois desse vídeo que demorou bastante, muito mais do que deveria, eu fecho aqui esse curso, tá? Eu peço pra você se inscrever, dar like, ativar o sininho e me dar uma nota, tá? Nesse vídeo. Realmente, se te ajudou, tá ok? Se realmente eu cumpri com a proposta do título do vídeo, tá? Eu peço pra você dar uma nota de 0 a 10. E me diga aí o porquê dessa nota de dar a sua justificativa. Vai ser muito importante pra mim estar melhorando meu trabalho aqui na internet, no canal do YouTube pra vocês, tá bom? Se você gostou desse curso, compartilha a playlist completa pras pessoas aprenderem a criar seus próprios servidores web, tá? E não depender de nenhum serviço de hospedagem. É claro que, né? É claro que fica um asterisco aí. Toda a responsabilidade é sua. E existe detalhes que também eu não consigo passar aqui. E eu sempre deixo o curso aqui na descrição. Se você quiser adquirir o curso lá, você aprende tudo de forma mais detalhada e mais aprofundada, tá bom? E se você não quer ter trabalho nenhum com hospedagem, você simplesmente quer utilizar uma boa, que seja Lightspeed, que realmente tenha seu site, já tem e-mail, já tenha hospedagem, já tenha tudo. Eu utilizo, indico a Hostger, tá? Eu utilizo ela bastante tempo, né? Ela é parceira aqui do canal e tem funcionado muito bem pra mim e as pessoas que tem utilizado ela também tem gostado bastante. É uma hospedagem Lightspeed Enterprise e funciona muito bem o cash dela. Você coloca muito mais sites do que uma hospedagem comum suportaria, tá? Por causa do cash poderoso, você viu aqui nesse curso, né? E também, é claro, se você utilizar o cupom MESAKIMOTA, utilizando o link aqui abaixo, você ganha um desconto maior, tá bom? Então, pelo preço pequenininho, você se exime de toda a responsabilidade, tem suporte, né? Todos os dias do ano e você pode estar utilizando, instalando, colocando no seu site, seu site de clientes ou tá indicando aí pros seus parceiros, tá bom? Todos os links vai estar na descrição e não esquece do cupom MESAKIMOTA. E é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal, se Deus permitir. Tchau, tchau.